Duas pessoas foram presas e quatro adolescentes foram apreendidos durante uma operação policial na região da Prainha. Isso é em Coronel Fabriciano. Porções de drogas e materiais utilizados para o tráfico foram apreendidos. O Marcos Lessa tá de volta aqui. Ei Marcos, aqui em Jerucaldas eles incineraram um moncado trem ruim. Ah, mas aí prenderam mais, né, Elmar? Prenderam mais sim, viu, Nico? Olha só, essa operação foi realizada pela polícia militar depois que a PM recebe, né, denúncia anônima de que estava ocorrendo, né, o tráfico de drogas na região da Prainha, que fica na parte central de Coronel Fabriciano. A polícia então foi até o local, né, e avistou ali os indivíduos em atitude suspeita. E assim que um deles, né, observou ali a polícia no local, saiu correndo. E durante a fuga ele deixa cair um objeto que seria um tablete de maconha. Esses indivíduos, né, eles correram em direção a uma residência e assim que eles entram na residência a polícia corre atrás, né, essa residência pertence a uma mulher de 48 anos. E durante buscas nessa residência a polícia encontra ali objetos, né, utilizados para o tráfico de drogas, entre outros materiais ilícitos. Então a polícia vai e recolhe todos esses objetos, né, a mulher foi abordada pelos militares, essa proprietária da residência. Ela disse que permitiu a entrada, né, e conhece esses suspeitos porque ela permitiu a entrada deles para tomar banho, né, que ela conhecia já essas pessoas ali na região. E só que ela também não disse que não estava envolvida, né, não sabia do envolvimento desses indivíduos com o tráfico de drogas. Então essa mulher e os três indivíduos, né, que seriam um menor de 15 anos, o outro de 16 e também um outro jovem de 22 anos, eles foram levados para a delegacia, onde lá prestaram mais informações, Niko. Eu volto com você. Gente presa, mais drogas apreendidas e segue a polícia fazendo o trabalho dela, né. É, Marcos, não é fácil, não.